Com o bumbum explodindo, Karol Nakamura exibe tamanho de sua beleza. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A modelo e bailarina Karol Nakamura surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um novo clique em que deixou em evidência seu bumbum gigante. De costas, ela exibiu detalhes da calça jeans que usava com recorte abaixo do bumbum. A atriz e bailarina foi elogiada pelos seguidores. Muito perfeita, disse um fã. Esse bumbum gigante está explodindo nessa calça, brincou outro seguidor. Que beleza de mulher mais linda, afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Karol Nakamura e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!